Fala Doc! Está começando mais um episódio do podcast Fala Doc, o podcast que é feito para você, estudante de medicina do ciclo básico, do ciclo clínico, do internato, você que é residente, você que é médico ou só para você que é curioso mesmo. Seja muito bem-vindo, sem mais delongas, eu sou Furlan e você sabia que asma foi descrita pela primeira vez em 2600 antes de Cristo no livro A Teoria do Interior do Corpo, considerado o livro mais antigo de medicina interna. Ou seja, vocês já sabem qual é o tema de hoje, a gente vai conversar sobre asma e para isso eu estou muito bem acompanhado. Fala Doc, tudo certo? Gabs aqui. E o primeiro tratamento documentado para asma foi pela extração de depois descoberta a efedrina de uma planta chamada marroã, que eu acho que estava nesse manuscrito aí que tu falou para a gente. Ah, é? Olha só. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu queria dizer que física me ferrou na faculdade de medicina, por causa da minha aula prática, a professora perguntou como é que eu sabia se a bombinha estava cheia, vazia, meio cheia e tinha que colocar na água. Então a física ali, né? Me pegando e eu não sabia. Então descobri na faculdade, que bom que eu aprendi, né? Sempre presente. E hoje estamos muito bem acompanhados, né? Muito bem acompanhados. Hoje estamos com uma presença ilustre no nosso podcast, né? Professor Luiz Roberto Angeacútulo, Luíde para alguns também, como preferirem, né? Médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pediatra formado pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão, também formado no mesmo hospital em terapia intensiva, com aperfeiçamento profissional, né? Na Universidade de Bolonha, em doenças respiratórias, professor de doenças respiratórias, doutor em educação, com área temática em educação médica, também pela UFSC, e pesquisador sobre doenças respiratórias, educação médica e epistemologia das ciências da saúde. Professor, muito obrigado pela sua presença. Sou eu quem agradece o convite, muito gentil da parte de vocês. Eu aceitei prontamente, né? Eu nem hesitei. Eu gosto disso, cara. Muito obrigado pela gentileza do convite. É nós que agradecemos. Professor, seja muito bem-vindo. E hoje, basicamente, a gente vai conversar sobre asma, com asma na infância, né? O foco do senhor também, e falar principalmente sobre o manejo agudo, né? Da crise de asma, da exacerbação de asma. Inicialmente, a gente vai falar sobre algumas definições, né? Que a gente conversou, sobre a diferença em alguns conceitos, e depois a gente vai entrar na crise de asma, como reconhecer, como classificar e como tratar essa criança. Beleza? E, professor, começando, a gente tem que definir o que a gente vai estar falando, né? A gente tem muitos conceitos, alguns divergentes, a gente confunde um pouco quando a gente está na graduação, até durante os atendimentos. Então, explica pra gente um pouco. O que que é asma? O que é um lactante sibilante? Asma do pré-escolar? Como que a gente pode distinguir essas coisas? Tá bom. Essa é uma boa pergunta, porque ela vai remeter pra gente a seguinte questão. Então, é asma uma doença ou é um síndrome clínico revestido de episódios recorrentes de broncoespasmo, broncoedema, broncosecreção? Por quê? Porque nós temos uma variedade muito grande, um espectro muito grande do que a gente classifica como asma, né? Então, fica muito difícil. A gente pode, a partir de uma terminologia básica, dizer que é a recorrência de sibilância. Então, quer dizer, o pressuposto básico é a recorrência de sibilância. Mas também não é um conceito muito bom. Uma bronquiolite obliterante, por exemplo, você vai ter recorrentemente de sibilância e isso não necessariamente é a asma. Uma displasia broncopulmonar, mesma coisa. Então, mesmo o convite, o conceito que encerra, que é a recorrência, passa a não ser um grande conceito. Mas é o que a gente convive. A gente estima hoje que exista aproximadamente 8% da população. Então, se a gente pensar que nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta, 550 milhões têm asma. 550 milhões é maior do que a população brasileira. Bom, vamos tentar dar uma limpada agora para que os colegas que estão nos assistindo possam entender melhor. O primeiro conceito que existe, se a gente for pensar de uma forma etárica, é o conceito de lactente-sibilante, síndrome do lactente-sibilante, que é aquela doença descrita no Brasil como aquela criança que tem 3 ou mais episódios de sibilâncias, sendo ela menor de 2 anos, ou que ela tenha 4 semanas consecutivas de sibilância ininterrupta. Esse é o conceito clássico. É um péssimo conceito. É um péssimo conceito, primeiro porque não é uma síndrome. Eu não gosto desse conceito, não é uma síndrome. Uma síndrome precisa de algumas características próprias para você dizer que é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas que levam a você classificar uma doença. E por que é um péssimo conceito? É um péssimo conceito porque é uma péssima tradução. Isso foi tomado de uma especificidade da American Toraxi Society que se chama Infant Weezing, que traduzindo literalmente seria lactente-sibilante. Eles não botam o síndrome associado. Só que a American Toraxi Society, ele diz que lactente-sibilante, infant weezing, é qualquer criança menor de dois anos que se bile de forma recorrente. Isso é um guarda-chuva. Porque aí eu vou ter a asma do pré-escolar. Nesse guarda-chuva cabe a asma do pré-escolar. Perfeito. Dentro desse guarda-chuva cabe fibrose cística, que também tem cibulância recorrente. 40% dos pacientes com fibrose cística tem cibulância recorrente. Aí vai entrar o displásico, vai entrar o imunodeficiente, vai entrar uma série de doenças classificadas de acordo com esse protocolo americano de Infant Weezing. E o Brasil não pega isso. O Brasil pega a tradução, só que traduz errada. Pelo contrário, o Brasil diz que Infant Weezing é qualquer criança que se bile e que no intervalo intercrítico não tenha doença morfológica. Então o Infant Weezing brasileiro, na verdade, a literatura internacional chama de asma do pré-escolar. Entendendo-se pré-escolar qualquer criança que não tenha seis anos completos. Tá certo? Então esse parece um conceito mais interessante. O GINA, o GINA se utiliza desse conceito sem chamar de asma do pré-escolar. O Guideline Europeu usa esse conceito e chama de asma do pré-escolar. O Guideline Canadense usa esse conceito e também chama de asma do pré-escolar. Então, quer dizer, é uma outra coisa que se a criança tiver asma do pré-escolar, tiver menos de dois anos, no Brasil nós vamos chamá-la de lactente cibilante. Bom, e depois dos seis anos, em pediatria a gente fala asma. Lembro, o GINA não divide o nome. Ele só fala em asma em até seis anos incompletos e asma após seis anos completos e asma após 12 anos. É isso que o GINA fala. Concordam comigo? É o que está lá, é isso aí. Ele não chega a usar o termo. Mas o GINA também não constitui verdade absoluta. O GINA é uma maneira de se ver e vai mudar. Se você pegar o GINA de 2014 e pegar o 2022, você fala, pô, a medicina muda. Então, onde é que está a verdade? Não existe verdade absoluta. Então, vai mudar. De novo. Em relação ao asmático pré-escolar, aí eu vou usar o termo que eu prefiro, se vocês me permitem, em vez de lactente cibilante, o asma. Mesmo assim, você tem pelo menos dois grandes fenótipos. Você tem um fenótipo, que a gente diria que é um fenótipo persistente e um que é transitório. Dando uma dica para a gente, na transitoriedade, é que, olha, tende a melhorar até completar seis anos. E o persistente é, olha, tende a continuar assim durante a vida adulta. Então, isso é uma tentativa. E seria o persistente aquela criança que tem características fenotípicas de atopia, por exemplo. É aquela criança que tem dermatite atópica, que tem um pai ou, sobretudo, uma mãe asmática. E aquela criança também, ou outra possibilidade, aquela criança que apresenta uma exacerbação e já é mediada. Então, essa é a característica. E já o transitório, aquela criança que é só vírus induzido. Ele só tem exacerbações induzidas por vírus. E aí você chama de transitório. Mas quer uma curiosidade? Olha, vou te dar uma curiosidade. Então, o transitório, algumas dicas ele nos dá. Você classificá-lo como transitório pode te ajudar a prognosticar. Exatamente. Aí você pode orientar o paciente em relação a isso e pode te ajudar na opção terapêutica. O transitório, ele é baixamente responsivo à corticoterapia. Já o persistente, não. O persistente, você faz corticoide numa exacerbação, horas, a pessoa, a criança está melhor. Mas eu posso dar um contraponto nisso? Olha, um asma do pré-escolar transitório, transitório, veja bem, aquele que tem um risco de 5% a 8% de se tornar um adulto asmático. Quando comparado à asma persistente, o fenótipo persistente, que é 75% de se tornar um adulto asmático. Então, vamos pegar o transitório que diz assim, ó, é o mesmo risco da população geral. Esse mito, ele existe e ele é questionado. Por isso que eu digo que os fenótipos da asma são muito mais do que 2, ou a gente poderia dizer que existem vários subfenótipos. Se alguém, um fenótipo de asma do pré-escolar, transitório, ou seja, risco pequeno de ser um adulto asmático, se tornar um adulto, um adolescente, perdão, tabagista, aos 30 anos de vida, aos 33 anos de vida aproximadamente, na verdade é essa a estatística que se traz, aos 33 anos de vida ele pode voltar a chiar. Então, peraí, não é tão transitório assim. Se existe algo, a gente vai ter que repensar esses conceitos rapidamente. A gênese da asma, os aspectos que levam alguém a se tornar asmático, são múltiplos e variados. Não dá para explicar num capítulo de livro único. Então, asma não é uma doença, mas sim, é muito complexo. A gente diria que, em pediatria, a gente chamaria de asma aquela criança que, para além dos 6 anos, além dos 6 anos, ele continua tendo recorrência de sibilância. Então, esses conceitos são aproximados. Perfeito. É tudo muito parecido. E isso é muito questionado pelos pais, às vezes, em consulta. Meu filho tem ou não tem asma? A gente fica nessa de tem, a gente ainda não tem aquele diagnóstico com espirometria. Então, eu acho que é um terreno ainda muito fértil para discussão. A minha sugestão é que a gente seja muito claro para a família. Tem sim. Porque essa consciência do tem sim e tem, vai ajudar muito na adesão ao tratamento. E hoje você pode, você pode controlar a asma. É uma doença que você vai ter, mas você tem controle. E o SUS oferece possibilidades de controle muito claros. Então, eu prefiro dizer sim, tem. Eu desmistifico com carinho, com jeitinho. Olha, não é bronquite o nome disso. O nome disso é asma mesmo. Mas, doutor, é. O nome disso é asma. Eu acredito que você, tornando isso consciente para a família, você tem uma maior aproximação com a abordagem terapêutica, inclusive. Perfeito. Inclusive, com a orientação em relação à exacerbação, que é muito importante. E falando em exacerbação, entrando nesse tema, hoje a gente vai focar um pouquinho de como manejar essa criança que chega na emergência com a crise de asma. E a primeira pergunta que eu queria trazer, assim, é como que a gente precisa orientar para essa família para reconhecer essa crise. E como que, para o estudante de medicina também que está nos ouvindo, como que a gente precisa reconhecer essa crise de asma na emergência? Ótimo, ótimo, ótimo. É uma boa pergunta porque existe um conceito equivocado dos familiares e também de muitos médicos de que asma significa falta de ar. Você precisa, se você está exacerbado, você tem falta de ar. Não, 30% das crianças têm exacerbação sem ter falta de ar. Tem até uma modalidade que se chama tosse variante, já viram falar? Que é aquele indivíduo que tem uma tosse, é um tossidor, mas nunca se bilou, nunca ocorreu com uma emergência. Chama-se tosse variante, que tosse variante é asma. Asma, né? Então, o que as pessoas reconhecem como asma, que é a falta de ar, ela ocorre, então, em um percentual relativamente pequeno de crianças, quer dizer, pequeno. No geral, a gente poderia dizer que é pequeno. Mas 70% das crianças em exacerbação apresentam, então, essa falta de ar. Muito interessante para se reconhecer, e é importante que a gente faça isso precocemente, porque o tratamento precoce da exacerbação, o sucesso do tratamento da exacerbação está na precocidade com que eu reconheço. Então, eu não vou tratar quando a criança está, claro que vou tratar, mas eu quero dizer, eu não vou iniciar o meu tratamento quando a criança já está em insuficiência respiratória. É naquela mudança do padrão da tosse que eu vou reconhecer. No paciente asmático, os pais, eles precisam ser induzidos, no bom sentido, a reconhecer essa mudança do padrão de tosse. E já tivemos exemplos muito interessantes. Olha, eu nunca trouxe meu filho no médico por causa de tosse, mas dessa vez a tosse é diferente da gripe. Eu já ouvi isso. E você vai lá, um sibilo à expiração forçada. Sibilo à expiração forçada. A criança não tinha nem falta de ar, mas a mãe reconheceu como uma tosse diferente. Bom, e esse reconhecimento, ela é importante porque se eu começo a fazer o meu tratamento com um antispasmo, que é o beta-agonista, o beta-2-agonista, e um anti-inflamatório, no caso o corticoide, se eu faço nessa fase o corticoide inalado, estou falando agora, eu posso impedir que essa criança venha a necessidade de oxigenoterapia, eu posso impedir que ela venha a necessidade de hospitalização, eu posso impedir que ela venha a precisar de uma intubação em uma unidade de terapia intensiva. Então, eu acho fundamental, e eu tenho advogado isso muito claramente, de que reconheça precocemente, trate precocemente, sem vergonha de tratar. Eu não estou dizendo para você usar corticoide sistêmico precocemente. Em algumas situações até você tem que fazer isso, a gente pode discutir também quais são as indicações, mas o corticoide inalado associado ao beta-2-agonista, seja ele em crianças menor de 2 anos ou maior de 2 anos, então seja ele usar um beta-2 de longa ou de curta, mas a associação de um beta-2 com o corticoide é fundamental, porque o processo de adoecimento dessas crianças não se dá apenas por espasmo. O espasmo é só no início, ela se dá por espasmo e inflamação. E inflamação brava, a criança inflama mesmo. Então eu preciso, esse componente que tem sido trazido de forma mais ampla nos últimos 3 anos, mas no último ano isso bombou muito mesmo, que é faça um corticoide inalado, diminua a inflamação, que você vai impedir internação, mortalidade, eu acho que é fundamental hoje. E eu vou até um pouco mais à frente, se você me permite, não só como diz o Gina, acima de 12 anos. O Gina, eu repito, não tem uma verdade absoluta, mas eu te diria que em pré-escolar, a asma do pré-escolar já tem meta-análise de 2015, meu irmão. 2015, ou seja, são 8 anos, que já tem meta-análise dizendo assim, meu, faça corticoide inalado precocemente nas crianças com exacerbação leve. Olha só. Então eu faço, eu faço. E tem apresentado boa resposta. Excelente. Criança que vivia internando. Uma vez eu peguei no ambulatório uma criança que ela tinha 9 meses e tinha tido, nos 9 meses de vida dela, uma menina, 5 exacerbações. E nas 5 exacerbações dela, ela tinha usado corticoide sistêmico mais salbutamol. Vamos mudar o esquema? Quando que chia? Toda vez que pega um resfriado. Então toda vez que pega um resfriado, faça uma dose alta, não é uma dose baixa, de corticoide inalado, associado ao beta-2. E essa criança ficou tranquila, nunca mais precisou ir para a emergência da Unimed, do hospital, nada disso. Então funciona. Agora, repito, tem metanálise de 2015, não tem por que não usar. Sim. Professor, então... E se funciona em adulto, por que não funcionaria na criança? Exatamente. O processo inflamatório é igual. E como que era o esquema dela, professor? Ela só usava quando estava com dificuldade para respirar alguma coisa ou todo dia, assim? Não. Ela usava, nas 5 exacerbações que ela teve, 4 ou 5, foram umas 4 ou 5 exacerbações. Acho que foram 4 exacerbações em 9 meses. Mas, nas 4 exacerbações que ela teve, ela usou prednisolona e saltitamol. E era só o que ela fazia. Era só o que ela fazia. Perfeito. Professor, então, em relação ao reconhecimento, o mais importante é reconhecer precocemente, porque quanto mais precoce, menor a chance dessa criança evoluir com desfecho desfavorável. Isso? E é a mudança do padrão de tosse. Perfeito. Isso tem que ser enfatizado, porque tu, se com resfriado, todo mundo tosse. Certo? E como na infância, bom, em todas as faixas etárias, mas na infância isso é mais proeminente, as exacerbações são induzidas por vírus, você pode confundir que a tosse da asma é a tosse do vírus. Mas uma mãe, ela começa a desconfiar que é uma tosse diferente. É impressionante isso. Perfeito. Precisa estar muito bem orientado, né? Precisa. A gente usa o que a gente chama, a literatura internacional toda usa, não sei por que o médico brasileiro não usa, plano de ação. Toda família com criança com asma tem que saber o que fazer e precocemente. Em casa. Em casa. Se tem uma coisa que é incomodativa e não é culpa da família, é aquela criança que está hospitalizada com asma, que a mãe fala assim, olha, ele começou a ficar com falta de ar, eu não faço nada, eu já levo direto para a emergência do hospital, como se fosse assim, eu vou fazer o que o médico me mandar. Embora isso possa parecer delicado para o médico, é muito ruim para a criança. É ruim, né? Você tem que começar o tratamento. O resgate de 20 em 20 minutos, por exemplo, que é feito nas emergências do hospital, deve ser feito no domicílio. É lá que você começa. Isso raramente é ensinado à família, né? No Brasil, sim. Bom, eu estive na Itália. Na Itália, não. É? Na Itália, a família tem um plano de ação. Ela sai do ambulatório de asma, tipo assim, em caso de... Perfeito. Faça esse esquema aqui. Um plano de ação é fundamental para asma, né? Professor, reconhecer essa crise. O que a gente precisa fazer? Inicialmente, a gente tem que classificar essa criança, né? Se ela está em um quadro leve, moderado, grave, muito grave. Ou como que a gente faz isso? Qual que é a avaliação que a gente precisa fazer? Então, isso é um aspecto interessante, porque o que acontece? Você reconhecer a gravidade da exacerbação vai te ajudar a reconhecer onde você vai tratar e o que você vai fazer. Então, essa classificação, eu acho fundamental. Eu acho ela didática e fundamental. Eu vou dar um exemplo para os colegas que estão nos ouvindo, para eles pensarem. Aqueles que estiverem no internato vão reconhecer rapidamente o que eu vou falar. Mas a leve é aquela criança que você atende lá na emergência, numa UPA, né? Na Unidade Básica de Saúde, atende e a criança está bem. Está dando tapinha na mesa, a dificuldade respiratória dela é pequena, ela não tem tiragens intercostais, mas tem subcostal, o tempo expiratório dela está prolongado. Mas fundamental, que pode ajudar bastante os colegas que estão nos ouvindo, a saturação dele é maior ou igual a 94. Se você quiser usar esse parâmetro. É um parâmetro interessante, embora a saturometria não seja uma medida precisa. Ela tem um fator de erro de 2 para cima e 2 para baixo. 94 pode ser 92, pode ser 96, né? Mas associa a clínica. É aquela criança que você atende e vai embora para casa. Essa criança que você atende e vai embora para casa, ela, dependendo da circunstância, ela não vai usar corticoide sistêmico. Tá bom? Então corticoide sistêmico eu não recomendaria para essa criança, a menos que ela preencha critérios de fator de risco. Quais são os critérios de fator de risco? Eu acho importante também dizer para o colega que vai estar lá na emergência, no internato, reconhecer. Fique de olho naquela criança que teve uma exacerbação nos últimos 3 meses. Olho. Se ela teve qualquer exacerbação nos últimos 3 meses, fica de olho nela. Ela é candidata à internação. Fique de olho naquela criança que não teve nos últimos 3 meses, mas foi hospitalizada no último ano. No últimos 12 meses, teve uma hospitalização, uma ida para receber oxigênio na emergência. E fique muito de olho naquela criança asmática que teve uma internação em UTI em qualquer momento da vida. Essas crianças têm um fator de risco importante. Existe um fator de risco social, evidentemente. Reconhecer esse fator de risco social é uma coisa muito importante. Aquela questão de vulnerabilidade social é uma criança de risco. nos Estados Unidos isso é muito mais claro, porque não tem como no Brasil o acesso de medicamento para toda a população no Sistema Nacional de Saúde. Uma criança preta tem 2,5 vezes mais chances de ter necessidade de oxigenoterapia em emergência do que uma criança branca. E, evidentemente, que não é a cor, não é a genética da cor, porque isso não existe, mas é a condição que o preto americano vive, de iniquidade, que é desigualdade social. Então, quer dizer, você tem que considerar isso quando você for atender uma criança. E fique muito de olho naquela criança que tem a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Essas crianças, é descrito mais recentemente, se ela tiver uma exacerbação de asma e ela tiver um histórico atual de alergia à proteína do leite de vaca, ela também é candidata a piorar rapidamente. Não é que a alergia à proteína do leite de vaca eu desencadeie a exacerbação, mas a associação estatística é um cofator que chama atenção. Então, vamos pensar que o leve é aquela criança que satura bem, que está bem, está dando tapinha na mesa, está tranquila. Está bom? E para esse paciente leve aí, professor? Identificamos ele, identificamos esses fatores de risco que podem nos levar a internar o paciente, mas o paciente não vai ficar. É um paciente leve, que está tudo certo, que a gente vai mandar para casa. O que a gente pode fazer para ele naquele momento? Boa. O salbutamol é imperativo. O salbutamol é imperativo. Você poderia dizer que em faixas etárias acima de 12 anos, gina, você teria que fazer o corticoide inalado associado. Ou, acima de 16 anos, NH, National Institute of Health, você pode fazer a mesma coisa. Mas eu te diria o seguinte, vai adiante, pré-escolar também. Eu faço em pré-escolar para impedir, e tem estudos mostrando que com grupo controle, tudo criança com asma do pré-escolar, metade recebeu um salbutamol e corticoide inalado, a outra metade recebeu salbutamol e um spray inerte, e aquele que recebeu inerte teve mais chance de voltar e ficar internado. Então, quer dizer, já tem estudos de 8 anos já disso daí. Bom, então vai receber corticoide em dose alta. Aí tem uma variação, se você vai usar de 800 microgramas a 1.200 microgramas, então, em uma criança pequena, 800 microgramas, uma criança maior, 1.200 microgramas de corticoide inalado, vai depender muito também de qual corticoide inalado que você vai fazer. Eu recomendaria aí a fluticasona, mas no SUS não tem a fluticasona, nós só temos a beclometasona. E o salbutamol. Em geral, as crianças que saem e vão para casa tomando o salbutamol, o intervalo é cada 3 ou 4 horas. Normalmente é isso. Se a criança precisa fazer de 2 em 2 horas, já não é leve. Então, a criança leve, ela tolera bem esquemas de salbutamol cada 3, 4 horas. Tem um... Se os nossos ouvintes aqui quiserem um macete, eu diria assim, é leve, dá um jato para cada 4 quilos. Isso é uma ajuda, né? Um jato para quadra 4 quilos. Moderado a um jato para cada 3 quilos, grave um jato para cada 2 quilos. Opa, já ajuda. 4, 3, 2. É, 4, 3, 2. É um macete aí para os colegas que estão nos ouvindo. Podendo usar até 10, que todos os guidelines falam em 10, mas já tem estudos para 12 com segurança. Mas se uma criança precisa de 12, a técnica está errada. Você consegue tirar ela com menos jatos se você está fazendo uma técnica correta. Uma pergunta que sempre se faz, e os colegas que estão nos ouvindo vão reconhecer isso, sobretudo quem está no internato, é tipo assim, quanto tempo? Aí tem um sujeito lá na emergência, um staff na emergência, que fala assim, faz 5 dias. Aí tem outro sujeito que fala assim, não, não, faz 7. Aí tem outro que faz 10. Mas quanto tempo? Bom, aí um outro maluco resolveu estudar isso. Ele pegou, pegaram crianças sem exacerbação de asma, e ele fazia um inquérito com as famílias todos os dias, para quem aceitava participar, e fazia espirometrias todos os dias. Então eram crianças acima de 6 anos, né? Fazia espirometria diária e conversava com o pai e a mãe. Minha senhora, como é que está seu filho? Ele já está respirando como ele respira? Não, não, ainda não. Então, olha, a senhora me avisa. Quando a senhora olhar para a respiração dele e dizer assim, é assim que ele respira sem estar em crise? A senhora nos avisa. E fazia espirometria. E o que eles observaram? Eles observaram que uma criança, quando a família falava assim, agora ele está normal, tinham mais 48 horas de espirometria alterada. Então, quanto tempo eu vou usar? Minha senhora, a senhora vai usar. Quando a senhora olhar para o seu filho e dizer assim, agora o Joaquim está bem, está respirando normalmente, eu vou fazer mais 48 horas, com intervalo de 4 horas. Essa história de fazer aqueles intervalos, eu já vi isso em prescrição também, não sei de onde tiraram isso, é medicina de orelhada. Tipo, faz de 3 em 3, depois faz de 4 em 4, depois faz de 6 em 6, aí faz de 8 em 8. Isso, cara, não existe. Isso, a meia-vida é muito curta do salbutamol. A metabolização dele é muito curta. Então, se uma criança pode receber salbutamol com intervalo superior a 4 horas, tipo 6 horas, significa que ela não está precisando mais, porque ela está desabrigada pelo menos 2 horas. Então, essa seria a forma de tratar. Se a criança, você reconheceu nela risco, aqueles riscos que eu falei, e você falou assim, vou fazer corticoide sistêmico. Porque se você reconhecer risco, faz corticoide sistêmico para a criança mesmo leve. São poucos os casos. E aí você vai fazer 1mg por quilo, 1mg por quilo de prednisolona, a literatura fala de 1 a 2, mas o leve faz 1. Não precisa fazer 2. Você vai fazer 2 no moderado, no grave, mas no leve não vai, vai fazer 1. E a literatura fala de 3 a 5 dias. Faz 3. Então, é 3 dias de corticoide com 1mg por quilo. Intervalo. Meu, é de 24 em 24 horas, sem essa de dar de 12 em 12. Eu vejo isso com muita frequência. Não faz sentido dar de 12 em 12. A meia-vida é de 24 horas. Então, faz 1 vez por dia. Que horário? Respeita o horário do cortisol, das 7 às 9. Então, você tem que fazer dose única, 1mg por quilo, entre 7 e 9 da manhã. Você vai escolher. Não é 4 horas da tarde, nada disso. Então, esse é... Veja, é tão simples. É fisiológico, é simples. Perfeito. Professor, essa é a leve, né? Essa é a leve. E como que eu identifico um quadro moderado? Pois não. Vamos lá. Vamos para o quadro moderado. O quadro moderado é aquela criança que chega na emergência, ela já tem tiragens intercostais. Então, ela já tem um desconforto claro respiratório. E a saturação dela é igual ou inferior a 93. A leve é igual ou superior a 94. A moderada é igual ou inferior a 93. Com aquela margem de erro que a gente tem de 2 formato. Exatamente. Com a margem de erro. Mas a tiragem é imbatível. Chegou com tiragem. Bom, essa é a moderada. Mas o que mais caracteriza a moderada? Apesar disso, a criança, você conversa com ela, ela te responde com frases completas. Perfeito. Como é que é o seu nome? Vamos usar o Joaquim de novo, que foi o primeiro nome que eu usei. É o Joaquim Ferreira da Silva. Perfeito. Onde você mora, Joaquim? Ah, eu moro lá no Saco dos Limões. Cadê o papai? O papai está trabalhando, eu vim com a minha mãe. Isso seria o moderado. Uma criança menor é aquela criança que se alimenta sem interrupção. Ela não fala, ela não verbaliza, mas ela se alimenta sem interrupção. Está certo? Só para diferenciar, o grave é aquela criança. Como é que é o seu nome? Meu nome é Joaquim Ferreira da Silva. Onde é que você mora? Eu moro lá, lá, lá. Fica gaguejando. Entendeu? E daí é grave. Aí já é grave. Aí, meu irmão, vai ficar internado essa. Os sinais de desconforto, daí eles vão evoluindo. Já vai ter tiragem de fúrcula. Vai evoluindo. Exatamente. Vai subindo. Esse é um bom critério. A leve é subcostal. A moderada já está intercostal. A grave, a fúrcula já está. Aí, até que você chega na muito grave, que a criança está cianótica, está com alteração do nível de consciência. Perfeito. Está com a respiração agonal. E tem outros comemorativos para a gente indicar que é muito grave. Professor, só um comentário em relação à moderada e à leve. A diferença delas em relação à ausculta. Na moderada, eu já vou ter mais sibilo, isso? Perfeito. Porque a gente tem um momento em que a gente pode não ouvir sibilo. Isso também pode gerar confusão. Se você não está acostumado. Mas eu digo, a gente pode evoluir também para um quadro grave em que o paciente está tão obstruído e a gente não vai ouvir. Certo? Exatamente. Em que momento que o paciente realmente está sibilando? É aquele pulmão cheio de gatinhos que a gente chama. Eu preciso ter uma obstrução superior a 20% para que a criança se sibilhe. Então, eu vou pegar muita criança em exacerbação leve que tem sibilos à expiração forçada. Então, eu só percebo quando o parênquema pulmonar comprime pequenas vias aéreas, o que era 15%, o que era 17% passa a ser 22%, 23%. Entendeu? Então, isso é muito comum. E eu posso ter também na leve sibilos no final da expiração. A moderado, eu já posso ter sibilos em todo momento respiratório. Ou sibilos bifásicos na grave. Ou eu posso ter tórax silencioso na muito grave. Então, um dos critérios para muito grave, ou crítica, ou com ameaça à vida, depende, o nome é muito variado na literatura, os americanos usam muito, ameaça à vida, eu prefiro muito grave, para manter a lógica leve da classificação, essas crianças têm tórax silencioso. É isso. Ela está tão, mas tão, tão, tão fechado, que sequer passa um silvo ali, um ar para dar esse barulho característico. Então, essa seria a classificação. Na moderada, na moderada, que é aquela criança que consegue construir frases, ou que consegue não interromper a mamada ou a alimentação, mas satura 93, igual ou menor que 93, o meu tratamento já é resgate. É salbutamol com brometo de patrópio. E eu tenho que fazer os dois. No passado recente, no passado recente, talvez uns 3, 4 anos, talvez um pouco mais, você diria que você tem uma hora para decidir o que você vai fazer outras coisas. Até o corticoide era assim. Você tem 60 minutos, você faz o resgate de 20 em 20, dá 3 ciclos. Ao final de 60 minutos, você vai discutir se você vai fazer ou não corticoide. Aqui não tem discussão mais. Se é moderado, ela precisa imediatamente, momento zero. Chegou oxigênio, salbutamol, corticoide sistêmico, brometo de patrópio. Aqui, veja bem, não é corticoide inalado. O corticoide inalado é nas fases iniciais da asma e na asma leve. Precisou de oxigênio? Não é corticoide inalado, meu irmão. É corticoide sistêmico, é prednisolona mesmo. Tá bom? Então, moderado, chegou, é isso, é o combo. Bom, vantagens. Tenho que fazer o brometo de patrópio. Eu não sei porque as pessoas também são econômicas no brometo de patrópio. É uma droga super segura, não é absorvida. E quando fazem, fazem dose baixa. Não é assim, eu já vi prescrição, tipo assim, Berotec, 3 gotas, brometo de patrópio 6. Quer dizer, você dobra, não, 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 é 20 a 40 gotas, meu irmão. Perfeito, é o que a gente percebe. É 1 a 2 ml. O que a gente vê nas emergências é realmente, fazendo resgate com salbutamol, prednisolona e o patrópio, ele acaba ficando ali de reserva. Se não der certo, eu faço. Você tem que fazer, moderada você já tem que fazer. Então, eu posso fazer junto com o salbutamol. Pode fazer. O guideline britânico é o melhor guideline para exacerbação, é melhor do que o Gina. O guideline britânico, ele falava no passado, que era assim, leve e moderado não tem brometo de patrópio, grave e muito grave tem brometo de patrópio. Isso acabou. Eles mudaram, fizeram um upgrade no guideline, e isso baseado em estudos que já estavam se anunciando, de que pacientes em emergência, classificados como moderada, dois grupos, um fazia o brometo de patrópio, e o outro grupo fazia inalação de placebo, o grupo brometo de patrópio não internava, internava menos. Isso se tornou meta-análise, se tornou meta-análise, foi para guideline, foi para guideline, agora a gente usa isso. Então, moderado, meu irmão, você tem que fazer uma droga que é broncodilatadora, salbutamol, e uma droga que impede a constrição, o brometo de patrópio. Então, eles são sinérgicos. Se você associa os dois, você tem um efeito muito melhor na criança. Então, se eu vou fazer o salbutamol de 20 em 20 minutos, eu vou fazer o brometo de patrópio de 20 em 20 minutos. Quando eu passo para hora em hora o salbutamol, significa que eu vou fazer o brometo de patrópio de hora em hora. Perfeito. Faça com soro fisiológico e simbolização. Soro fisiológico. 20 a 40 gotas. Perfeito. Bom, quer um macete? Já que eu dei um macete dos puffs, eu vou dar um macete aqui que talvez ajude os colegas. Sempre importante. Uma gota por quilo, mínimo 20, máximo 40. Show. Perfeito. 30. Mira no 30. Tá bom? Não tem medo de usar. É melhor usar do que entubar uma criança com asma. Depois você faz um pneumotórax. Com certeza. Vai te complicar a vida. Quanto tempo que eu vou usar o brometo de patrópio? Os britânicos são os mais econômicos. Eles falam assim, enquanto eu faço de 20 em 20 minutos e de hora em hora, eu faço o brometo de patrópio. Se eu já tiver condições de espaçar para de duas em duas horas, eu suspendo o brometo de patrópio. A literatura que é mais permissiva no uso é o GEMA, não GEMA, que é o espanhol, que diz o seguinte, use nas primeiras 24 horas de doença. Mas eles colocam uma observação, podendo ser estendido até 48 horas. Tá bom? É uma droga muito segura, né? Super segura. Dá boca seca, mas maconha também dá. Então, quer dizer... Pois é. Professor, uma pergunta em relação ao oxigênio. Na moderada eu já vou fazer a utilização de oxigênio, isso? Eu começo com uma cânula nasal, isso? Isso. Até qual quantidade de litros de oxigênio a gente vê benefício nessa criança? Ótimo. Boa pergunta. A cânula nasal, ela vai te permitir uma FO2 em lactentes de até 50%. Em escolares, pré-escolares, você vai conseguir no máximo 30%. Bom, o que vai fazer essa diferença? Tem a ver com o tamanho do pulmão, tem a ver com o calibre do prong, e tem a ver com o fluxo que você vai fazer. Então, a minha recomendação, para quem está lá na porta, é comece com alto. No bebê, até 3 litros por minuto, menor de 2 anos. Acima desse período, você já pode fazer 4. Dê conforto na hora que a criança chega. E vá controlando. Cada 7, 5 a 7 minutos, você já sabe se você pode baixar. Então, começa com 3 litros para o bebê, daqui a 5 minutos, vê lá. Opa, essa turometria dele foi para 97. Ok. Vou diminuindo de meio em meio litro. Na criança maior, começa com 4 litros. Mais que isso, não tem benefício. Não tem benefício nenhum. E já começa a ter sangramento. Eu gosto muito, eu preferiria, se alguém me pergunta tecnicamente o que seria ideal, o ideal seria usar uma solução aquecida e úmida. Mas, você sabe, a Organização Mundial da Saúde fala, você não precisa necessariamente usar nem o umidificador, quanto mais o aquecimento. Mas, o que acontece? O umidificador e o aquecimento, ele preserva o cílio, o movimento ciliar. Então, como professor na área, que eu gosto mesmo, você fala assim, como é que é o teu? É um líquido, líquido aquecido. É o que tem, por exemplo, o alto fluxo. O alto fluxo tem... O alto fluxo é mais fisiológico, né? Totalmente mais fisiológico. Perfeito. Depois a gente vai entrar no alto fluxo quando a gente for avançando na discussão. E, professor, esse é o tratamento para moderada, né? Então, basicamente, a gente vai fazer o resgate com salbutamol, fazer um corticoide sistêmico e fazer o ipotrop. E botar essa criança no oxigênio para conforto. Perfeito. Como que eu identifico uma criança grave? Então, a grave, então, é aquela criança que começa a gaguejar. Ela tem as mesmas características, mas ela interrompe para comer, se ela for pequenininha, ou ela não consegue ir e está subindo, está subindo as tiragens. Essa criança vai ser tratada igual à anterior. Igual. Mas, essa criança é fortíssima candidata ao uso de sulfato de magnético. Ela é candidata. Se você acertou, fez boa técnica, eu chamo que técnica é o step zero, não tem no Gina, né? Step zero. Primeiro corrija a técnica, depois você vai pensar em mudar de step. Eu já vi isso. Bom. Então, o ideal é você reconhecer, começar o tratamento como se fosse moderada, mas colocando na cabeça que o número de jato já é diferente, então vai ser um jato para cada 3 quilos, no máximo de 10 ou 12, e que eu vou, talvez eu precise de um sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, por via endovenosa, ele é muito interessante. Ele tem mecanismo que é um pouco desconhecido também, ele não é totalmente conhecido. Mas supõe-se que o ferro faça uma competição com o cálcio e como você se usasse um bloqueador de canal de cálcio. Mas tem um efeito muito interessante que eu acho, isso está relativamente estabelecido também, que ele estabiliza a membrana do mastócito. Então, ele impede a degranulação do mastócito com, ele impede a liberação de substâncias que são inflamatórias. Então, ele é interessante, mas se conhece muito pouco. Nós não temos grandes populações sendo estudadas ou ciências base para entender bem como é que é o mecanismo. E você vai fazer 50mg por quilo do venoso. Detalhe, meu caro, você vai ter que fazer em 20 minutos. Sugestão, posso dar um macete aí para o pessoal? Normalmente, as emergências, as UPAs, tem a 50%. O sulfato de magnésio é a 50%. O sulfato de magnésio é a 50%. Eu vou fazer 50mg por quilo. Macete, anote aí, 0,1ml por quilo. 0,1ml por quilo. Vamos lá. Então, a criança tem 25kg. 0,1ml por quilo dá 2,5ml. Eu preciso correr em 20 minutos. Então, eu vou fazer sulfato de magnésio 50%, 2,5ml. Solução salina ou água destilada 17,5ml. Eu, QSP para 20. Como é que eu vou fazer a prescrição? Correr 1ml por minuto. Tá bom? Você tem uma chance ainda. Se com essa dose você teve um resultado muito parcial ou pouco resultado, você ainda pode fazer mais metade da dose. Para completar 75. 0,05ml por quilo. Então, metade da dose nos mesmos 20 minutos. O fato de você usar uma dose pela metade não significa que você possa encurtar o período de infusão. Então, a infusão também é 20 minutos. normalmente, normalmente, o grave para por aí. O crítico não. O grave geralmente já resolve com essas medidas. Medidas para moderado mais sulfato de magnésio. Problemas. O corticoide, mesmo, ele vai fazer um efeito máximo anti-inflamatório em 3 horas. Então, você tem que levar em consideração que eu preciso de 3 horas. Por isso que você tem que fazer imediatamente. chegou e você já grita. Não, não é berrar. Mas, ó, já prepara aí 20 miligramas de prednisolona para mim. Você tem que dar na hora, porque você não pode perder tempo. Por isso que aquele coisa de eu tenho uma hora para decidir, foi uma coisa, se eu tenho uma hora para decidir, a inflamação já veio e eu tenho que esperar mais uma hora. Então, são 4 horas desde a chegada. E eu faço via oral, o corticoide. Não tem necessidade de a gente fazer EV ainda. Não, pelo contrário. Quando você faz via oral, você já faz uma dose total. Quando você faz EV, você tem que fracionar. Para que eu vou fracionar se eu posso fazer via oral? E não há nenhuma vantagem da dose endovenosa. Quando está indicado o endovenoso? Crítico. No crítico. No muito grave. Por quê? Porque a criança não está bem. Ela não está sequer ao nível de consciência na asma, na exacerbação crítica. Está alterado o nível de consciência. Ou naquela criança que está vomitando muito. está vomitando, 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 vomitando. Aí você... Não tem nem possibilidade. Não tem possibilidade. É a única vantagem. Até o grave é prednisolona, dose única que você já fez, acabou, já fez. Tem alguns estudos para garantir adesão que se use dexametasona. Porque a dexametasona meia-vida dela, contrariamente da prednisolona que é 24, a dexametasona é 72 horas. Então você faz uma dose única larga na emergência e a criança já está protegida. Mas eu diria que é uma alternativa, são estudos escassos, não está em guideline, eu não usaria. Sem problema. Tá bom? Professor, nesse paciente grave a gente também tem que lembrar do suporte de oxigênio, né? Ah, sim, claro. Como que a gente pode fazer nesse paciente grave? Continua com a cânula? A boa pergunta, é uma boa pergunta. E aí tem diferença na literatura. Então eu vou colocar, por exemplo, o que os britânicos falam? Os britânicos falam o seguinte, é grave? Alto fluxo, não usar baixo fluxo. Beleza. Perfeito. Tá bom? E aí você consegue uma FO2 maior, tudo. Eu repito que o baixo fluxo você vai conseguir em crianças pequenas uma FO2 de 50% e em crianças maiores 30%. Então, mas isso ainda é uma fora da realidade brasileira, tá? Veja bem, o hospital infantil é um hospital de referência e tá em falta de alto fluxo agora. As bronquiolites bombando, a direção falou, olha, não temos alto fluxo pra todo mundo. Então é fora de realidade. Então se você precisar de uma FiO2 superior a 30%, você vai usar uma máscara com reservatório. Num fluxo de 10 a 12 litros. Se a máscara for boa, se ela pegar a base do nariz com o suco mentoniano, bem vedada certinho. precisa disso aqui, com a boca aberta. Se ela pegar isso aqui, meu irmão, uma máscara com reservatório, você pode fazer pra uma criança que tá em exacerbação grave. É um pouco mais próximo da nossa realidade, você há de convivir comigo. O alto fluxo é ótimo. O alto fluxo, ele faz um PIP, que é uma pressão respiratória final muito discreta, talvez isso não seja o mais relevante do alto fluxo pra tratamento dessas condições de insuficiência respiratória. mas o alto fluxo, ele te permite reduzir a resistência de via aérea superior e ele faz um achalte do CO2 do espaço morto, que é da hipofaringe. Talvez isso seja gritante o benefício. Porque quando você inspira, você tá puxando o oxigênio. Quando você expira, teu gás carbônico tá indo, mas no espaço morto, você reinala ele. Então parte do CO2 expirado é reinalado. O alto fluxo, ele te joga, ele faz um achalte do CO2 da hipofaringe. Então, o CO2 dessas crianças caem, essas crianças retém muito o CO2. Então o alto fluxo tem vantagem. Eu acho que os britânicos têm razão. Mas é fora da nossa realidade. Então assim, se possível, usar o alto fluxo, senão a gente pode usar a máscara. Pode usar a máscara. Eventualmente, você consegue, se for uma criança pequena, uma FO2 de 50% não é desprezível. Não é desprezível. Mas eventualmente uma criança maior não vai aguentar. Sabe aquela situação, outro macete que eu vou dar pra vocês, aquela situação que é difícil o baixo fluxo? O respirador bucal. Por uma lógica, o fluxo é baixo. Tá? Então, uma criança que só respira de boca aberta, cara, não vence a resistência porque nem vai. Exatamente. Nem vai. Então, eventualmente, um respirador bucal você tenha que lançar mão de um alto fluxo, de uma máscara. Por vezes, sem reservatório, se a saturação dele permitir, que é a máscara de Venturi. A máscara de Venturi, só pra esclarecer, é que, vamos lá, vamos pegar uma criança grande, sete anos. Eu tenho a cânula nasal de baixo fluxo, que é essa cânula normal, que vai me dar uma FO2 de 30%. Eu tenho uma máscara com reservatório que me dá de 60% a 95%. Eu tenho um gap entre o 30% e 60%. Aí, a máscara de Venturi me dá isso. Agora, o bebê não precisa, porque o bebê eu tenho uma FO2 de 50% e a máscara vai me dar 60%. Então, eu não preciso usar Venturi. Perfeito. Isso pra criança grave. Então, basicamente, a gente repete o que a gente fez na moderada, faz o corticoide via oral, faz o resgate com salbutamol, vai fazer hipatrópico e a gente tem, então, uma criança possível pra fazer o sulfato. Isso? Perfeito. Porque a gente pode repetir com a metade da dose depois. Se não funcionou ou se essa criança ela evolui, como que eu identifico essa criança crítica ou a criança muito grave? Tá. Então, se a criança tiver um desses sinais que eu vou falar pra você, ela já é considerada crítica. 1. Alteração do nível de consciência. 2. Respiração irregular. 3. Cianose. 4. Tórax silencioso. Então, se tiver um desses, um. Independentemente de qual? Independente. Um deles. Eu já considero a criança como crítica ou como ameaça à vida, também chamada de muito grave. Essa criança, eu já vou ter um problema. a gente pode discutir, mas não vai ser de quem trabalha numa emergência. Tem que chamar o SAMU pra levar essa criança. Essa criança, ela vai precisar de uma ventilação não invasiva? Não tem como. Ou de uma ventilação mecânica invasiva? Ela não tem como. Essa criança vai precisar de um de um CIPAP, uma VNI, uma ventilação não invasiva? Vai precisar. ou até mesmo de uma intubação. Infrequentemente, essa criança vai vai ser tolerar, vai tolerar um alto fluxo. Então, grosso modo, seria leve ar ambiente, moderado oxigênio durante um período pequeno, aquela criança que fica, moderado aquele que fica na emergência algumas horas e depois vai embora. A grave vai ficar internada com um cânula nasal se for brasileira, ou com alto fluxo, cânula nasal de alto fluxo se ela for britânica. Eventualmente, ela vai precisar de uma máscara com reservatório ou Venturi. Agora, a crítica, ela vai precisar de uma ventilação não invasiva ou uma ventilação mecânica. Só que eu tenho um problema de drive, não vai chegar, meu salbutamol não chega. Então, essa criança, ela, vou tentar, mesmo assim, eu vou tentar. Aí tem uma discordância na literatura enorme para essa, tá? Então, eu vou tentar transitar com vocês com base na literatura, mas, é muito. Por exemplo, os britânicos usam com frequência o salbutamol endovenoso em push. Atualmente, eles usam 15 microgramas por quilo em push, em 10 minutos, que dá 0,03 ml por quilo. O Gina não fala nisso. Os britânicos vão além. Olha, não funcionou, eu vou associar a minofilina, 5 miligramas por quilo em push. O Gina não traz isso. Então, a gente começa a entrar num campo difícil para se debater porque se sabe muito pouco e o nível de evidência é baixo. Agora, uma coisa eu te garanto, os britânicos usam o salbutamol endovenoso e a minofilina para situações críticas desde a década de 80. A minofilina isso vem antes, a minofilina na década de 50 já se começou a usar, no final da década de 50 já se começou a usar. Mas os britânicos usam essas duas drogas desde a década de 80, veja bem, salbutamol endovenoso, com resultados favoráveis. Eu como ex-intensivista posso te dizer que já usei muitas vezes isso. Essa criança vai ser tratada 100% das vezes em unidade de terapia intensiva. Já o corticoide vai ser endovenoso porque essa criança não tem a mínima condição de receber um corticoide oral, arrisca ainda aspirar, né? O sulfato, tudo que você fazia antes você vai fazer também. A gente vai somando, né? Vai somando, exatamente isso. Com a diferença que a criança crítica a gente vai precisar de uma monitorização, né? Exatamente. É, pense no seguinte, leve casa, moderada ou emergência, depois vai embora, grave enfermaria, crítica ou muito grave UTI. Então eu faço a classificação, já sei onde eu vou tratar e eu já tenho mais ou menos na minha cabeça qual é o protocolo que eu vou usar. E se chegou um paciente crítico por exemplo em uma UPA, que às vezes tem um médico generalista ali, é importante comentar isso que a gente tem que garantir essa via aérea dela e tentar fazer as medidas de salutamol, sulfato de magnésio e daí encaminhar com certeza para o hospital de referência. Já fala assim, chama o SAMU, mas já começa todas as medidas. Pega um acesso venoso, já faz. Você vai precisar de sulfato de magnésio. Como qualquer outro paciente grave, a gente tem que planejar isso. Professor, eu queria que o senhor comentasse, porque assim, para alguns alunos talvez não seja tão clara a diferença entre o alto fluxo e a cânula normal. A cânula é aquela coisa que os alunos veem comumente, que é o famoso bigodinho chinês que os pacientes usam no hospital. Mas o alto fluxo nem sempre a galera vê, porque não tem em todos os lugares disponíveis, principalmente aqui no Brasil é mais difícil. Então o senhor poderia comentar de maneira didática mais ou menos um pouquinho sobre cada um? Bom, a gente usa muito pouco. Eu usei mais na Itália. Quando eu trabalhei na Itália eu usei mais. Então eu uso muito pouco. Mas eu tenho alguns princípios que a gente pode te dizer em alto fluxo. Um grande princípio do alto fluxo é que eu tenho o controle da FO2. Eu não tenho nas outras modalidades controle de FO2. Qual é a FO2 que eu quero entregar para a criança? Então eu regulo isso. Diferente da cânula que algumas crianças chegam a 50%, outras não. E na cânula tu vai estimar ali com uma fórmula matemática e tal, mas nunca vai ser algo preciso no caso do alto fluxo vai ter bem certinho lá na máquina mesmo. O alto fluxo eu regulo qual é a FO2 que eu quero dar para a criança. E posso ir diminuindo de acordo com a resposta da criança. Isso mesmo. Outra coisa, outra vantagem do alto fluxo eu de leve comentei a vez anterior é que eu consigo umidificar e aquecer a inalação. Ou seja, ele é mais fisiológico. Eu preservo o clínio e o clínio e o clínio da criança. Aquela traqueia do alto fluxo que sai do aparelho e vai até a criança, aquele sistema é um sistema de aquecimento. ele tem aquecimento por isso que custa caro. Então ele mantém a temperatura durante todo o trajeto. Nos sistemas normais você vai perdendo esse calor no trajeto da... Quando eu falo traqueia eu estou dizendo que é aquela coisa sanfonada, aquele cano sanfonado que sai do alto fluxo. tipo o braço do aspirador de pó. Tipo qualquer coisa que sai do aspirador de pó. Isso mesmo. E as outras vantagens são essas. Eu posso dar um PIP discreto, discretíssimo. Mas se eu tiver um ganho de 1 a 2 no PIP e eu sair de um PIP de 4 que é fisiológico para um 5, 6 já é uma coisa. Uma distensão alveolar que já me ajuda um pouco. E mais o achalte. O achalte e ela é muito interessante também. A gente pouco discute mas ela faz. Ela diminui a resistência de via aérea superior. Então ela passa o ar pela via aérea superior com maior grandeza do que o baixo fluxo. Perfeito. Então acho que isso explica e resume bem o porquê que é muito comum isso na Itália e não no Brasil. Porque basicamente ali a cânula é aquele tubo de oxigênio que a gente tem lá. Aquelas coisas simples e tudo mais que tem disponível em qualquer lugar. Enquanto o alto fluxo é uma máquina cara que tem até tecnologia tem modificação de ar você controla tudo. Então é muito incomum você ter que lidar com isso. Quem está me ouvindo agora provavelmente vai trabalhar sem alto fluxo. Exato. Uma maioria. Eu trabalho sem alto fluxo. O alto fluxo para a gente lá na referência lá no internato ele é muito variável. Tem meios que tem tem meios que não tem então eu não conto. Eu não posso contar. Complicado, né? Difícil. Professor e a gente abordou esse tratamento do paciente com asma a gente reconheceu esse paciente. Tem alguma coisa mais que a gente possa fazer? A gente precisa pedir algum exame de imagem para esse paciente? Como que funciona essa abordagem complementar? Perfeito. Perfeito. O exame de raio-x na exacerbação da asma só está indicado na asma muito grave. Na asma leve eu não radiografo. Na asma moderada eu não radiografo. E na asma grave que fica na enfermaria eu também não radiografo. É muito importante isso. e isso não é invenção minha. Isso é qualquer guideline que fala isso. E 100% dessas crianças são radiografadas e o que acontece é que vai ter sempre um arrolhamento, a cor, tem pneumonia. Essas crianças vão receber o combo salbutamol, amoxicilina, clavulanato ainda por cima, nem é só amoxicilina, mas é amoxicilina, clavulanato e o corticoide. Então não radiografa. Porque se você não quiser dar antibiótico você não radiografa. Pneumonia tem clínica para pneumonia, não é o raio-x que vai determinar isso. Agora tem indicações na grave, na moderada que você pode pedir um raio-x. Vou dar um exemplo. A criança está com moderada e ela está lá na emergência, você sabe que ela vai ficar poucas horas, a moderada vai sempre para casa. Eventualmente você vai fazer um upgrade na classificação dela, você vai sair de moderada para grave, pode acontecer. Se a técnica estiver correta e você não foi ligeiro na chegada, vai acontecer isso, pode acontecer. Mas, vamos lá, você está chamando e alguém da enfermagem fala assim, olha, fulano está, piorou, dessaturou, subitamente dessaturou. Essa criança pode ter feito um pneumotórax, pode ter feito uma grande atelectasia, você precisa radiografar para fazer o diagnóstico, é um pneumotórax, mas é uma situação muito específica, é uma piora súbita durante o período do que a criança está em observação ou internada, atelectasia ou pneumotórax. Uma outra situação que você vai radiografar, essa criança passou o terceiro dia de febre, asma é desencadeada por vírus, bactérias típicas, não desencadeiam sibilância. Então, se uma criança tem um quarto, um quinto, um sexto dia de febre, isso já não é mais do vírus, isso pode ser de uma bactéria, secundariamente, uma sobreinfecção bacteriana, então eu vou radiografar para tentar definir se pode ter uma consolidação de fato ou se é só uma atelectasia segmentar ou subsegmentar. Então, também vou radiografar. São as situações que eu radiografo, então, asma muito grave, suspeita de pneumotórax, suspeita de atelectasia ou se a febre ela se prolonga entre o quarto e o sexto dia. Exatamente. E o antibiótico também tem essa indicação mais precisa igual o senhor comentou também, a gente não precisa entrar com antibiótico em paciente que está com crise de átua, né? De jeito nenhum. Tem uma situação que você precisa, existe uma correlação estatística muito forte entre micoplasma pneumone e asma. Quais são essas correlações? Eu vou explicar para vocês de uma forma breve. A primeira é, um paciente asmático tem um risco aumentado de ter uma infecção por bactérias atípicas, micoplasma e pneumônio. Então, primeiro, quem é asma, tem asma, tem mais chances. Dois, as bactérias atípicas, elas são capazes de desencadear a exacerbação. Então, o paciente asmático que faz uma pneumonia atípica, ele é capaz de chiar. E três, e mais surpreendente de todas, é que uma criança que faz uma pneumonia por micoplasma pneumone, nos próximos dois anos ela pode desenvolver um fenótipo de asma. Então, o micoplasma pneumone como asmatogênico. Então, vamos lá, se você supõe que essa criança está se bilando porque ela tem uma pneumonia por micoplasma pneumone ou clamidófila pneumone, você tem que fazer um macrolídeo. Mas é macrolídeo, não é penicilina. Eu queria lembrar os colegas que estão nos ouvindo que os germes atípicos, eles são atípicos porque ele não tem parede celular. Se ele não tem parede celular, eu não vou usar um antibiótico que atua na parede celular. É ridículo isso. Então, eu tenho que usar um antibiótico que atinja a síntese proteica dele e os macrolídeos fazem isso muito bem. As quinolonas também, tá? Professor, e agora a gente tratou esse nosso paciente, ele está bem e a gente vai liberar ele para casa. Seja o paciente leve, moderado ou o paciente crítico que a gente conseguiu estabilizar ele e está indo para casa. Como que a gente orienta esse paciente em relação à possibilidade de tratamento, a como usar a bombinha e a como seguir esse paciente ali ambulatorial? Boa pergunta. Grosso modo, siga o seguinte critério. Precisou de oxigênio? vai ter que sair de lá com corticóide inalado para fazer profilaxia. Tá bom? Então, moderado, grave e crítico vai ter, já sai do hospital com corticóide inalado. A dúvida que se tem é que se o crítico, por exemplo, já não deva sair com outro step e depois eu faço o step down. Isso é dúvida, a literatura tem tem estudos que são dissonantes, então há estudos que falam assim, você pegou uma criança que teve uma asma, uma exacerbação muito grave, já manda ela para casa com beta 2 de longa e corticóide, não só corticóide. Você avalia se ela tiver 60, 90 dias de controle, você faz o step down para só corticóide. Mas tem estudos que falam que não tem grandes vantagens. Minha sugestão é apostar de que o GINA inclusive traz essa opção, é você começa com o step acima. Então, muito grave. Na grave não. Precisou de oxigênio vai receber corticóide. Porque tem uma coisa interessante que vocês têm que ver, se vocês me permitem uma pequena metáfora, algumas turmas que passam lá eu uso a metáfora da churrasqueira. Vocês conhecem a metáfora da asma e da churrasqueira? Então, vamos lá. Eu tenho a primeira churrasqueira que não tem carvão, não tem asma. Eu tenho uma segunda churrasqueira que tem carvão, opa, tem asma. Eu tenho uma terceira churrasqueira que tem carvão e está em brasa, está inflamado. Vai chiar a qualquer momento. E eu tenho uma outra churrasqueira que tem carvão e a brasa, se eu coloquei uma lenha em cima, virou chama. Isso é exacerbação. Está no hospital em exacerbação. Cara, eu vou jogar água ali para acabar, vou tentar abaixar a chama. Vou ter que abafar essa chama. Só que a brasa está lá. Quem vai fazer essa brasa arrefecer é o corticoide. Entende? Então, na exacerbação, o salbutamol resolve até. Só que eu vou ficar com a brasa. Então, eu vou ter que arrefecer essa brasa fazer com que essa brasa fique aquele segundo churrasqueira que é o carvão pretinho sem nada. Eu nunca vou fazer ele virar sem carvão porque ele tem asma. Eu acho que essa metáfora ajuda muito porque o corticoide é importante. E explica também uma pergunta frequente que é feita é meu Deus, eu faço três meses de corticoide inalado e a criança controlou, eu posso fazer step down? Pode, porque se você é o período três meses, dois meses, três meses é o período que você precisa para arrefecer isso aí. Para apagar a brasa. Para apagar a brasa. Perfeito. Antes da nossa questão, então vamos fazer um resumo geral do que a gente conversou. Basicamente, então, sobre o manejo, a gente precisa reconhecer precocemente, quanto antes a gente reconhecer menor a chance dessa criança evoluir desfavoravelmente, então o momento de tratar não é o momento que a criança está de spinec com insuficiência, mas sim quando a criança está começando com tosse, com sintomas iniciais. Orientar a família, professora, sempre orientar, então quando mudou o padrão da tosse, quando o resgate para fazer em casa, é importante então orientar a técnica, o step zero que o professor falou, e em seguida então a gente vai classificar essa criança quando ela estiver na nossa frente. O quadro leve é aquela criança que pode fazer esse resgate em casa e talvez nem precise de emergência, ou é aquela criança que chega na emergência e vai para casa, não teve necessidade de oxigênio, só o resgate com salbutamol. O quadro moderado é aquela criança então que a gente vai fazer um resgate completo com salbutamol, vai fazer prednisolona, e vai fazer também o hipotrópio, que é muito importante, acaba sendo pouco feito, mas a gente pode fazer. No quadro grave já é uma criança que vai precisar de um pouquinho mais de suporte, talvez já precise de uma ventilação não invasiva, e é isso, a gente talvez já precise botar essa criança em alto fluxo. No grave, alto fluxo. Alto fluxo no grave. Ou máscara. Perfeito. A não invasiva eu vou fazer na criança crítica, isso que é a grande diferença, a criança crítica é uma criança que já está com matosa, com uma saturação mais baixa, já está com tiragem de fúrcula, É isso, professor? É isso mesmo, a tua síntese está perfeita. Perfeito. Professor, também no começo a gente conversou sobre o lactante sibilante, eu lembro que na graduação a gente teve uma aula uma vez com o professor Fabrício, abraço aí professor Fabrício, ele falou que um dos grandes problemas da humanidade era não ter organização de assuntos, de palavras, de organizar conceitos bem. Eu acho que o começo do nosso podcast é que ilustrou bastante isso, por conta dessa distinção de vários conceitos, ali de o que é um asma do pré-escolar, o que é um lactante sibilante e tudo mais. Então se a gente vê basicamente por aí em prontuários escritos ou escutar em plantões ou enfim, escutar no hospital lactante sibilante a gente pode resumir como o médico está tentando dizer que aquela criança talvez tenha asma mas ele não tem certeza. Seria basicamente isso? É, você poderia dizer que pode ser um asmático mesmo ou pode ser um vírus induzido, ou seja, vai acabar. Perfeito. Se você ler isso é isso que ele quer dizer? No Brasil é isso. Perfeito. E ela tem que ter, claro, por critério ela precisa ter menor de dois anos se você ter menos de dois anos de idade. O lactante, né? Perfeito então, professor. Essa foi nosso episódio de hoje. A gente quer te agradecer muito por ter topado vir aqui. Opa. E vamos divulgar agora, né? É, exatamente. O canal do professor ali, Pneumologia Pediátrica no YouTube e no Instagram também que a gente vai deixar aí para todo mundo acessar e aprender bastante com as aulas. Seria muito legal se vocês me acessarem lá. Tem bastante vídeo aula que eu fiz na pandemia. Na pandemia eu não queria ficar parado e eu queria que os meus alunos do internato falassem assim, pô, vocês não vão ficar sem fazer nada não. Vamos ver nas aulinhas aí. Foi super legal. A gente assistiu muito a aula do professor, né? A gente estava até comentando que o canal do professor no YouTube é bem raiz, assim. Ele literalmente liga uma câmera e começa a falar. Começa a falar. Começa a falar com tudo. É isso aí. É raiz mesmo. É só conhecimento ali. É conhecimento. Perfeito, professor. Eu queria aproveitar para falar antes de a gente terminar o podcast que agora a gente tem uma novidade na plataforma que são as notificações lá em cima, né? Então, o Gabi pode clicar ali. Tem um botãozinho agora que é o sininho. Você clica lá e vai ver as atualizações de protocolos, questões, qualquer coisa que a gente inserir novo na plataforma vai ter ali dentro. Perfeito. A gente tem também resumos dinâmicos de asma, né? De manejo de crise de asma e também do tratamento da asma ambulatorial. E também a gente pode deixar o link do blog. Logo mais vai sair um texto relacionado ao manejo da asma, então. Certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela presença. É sempre um prazer. Contem comigo. Com certeza. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?